Olá, boa tarde pra você. São 12 horas e 50 minutinhos neste sábado e começa agora mais um jornal em tempo especial. Hoje nós vamos trazer a prisão de um homem suspeito de comandar um esquema de vendas de armas de grosso calibre aqui na capital. E no dia D de prevenção à gripe, autoridades estão preocupadas que mesmo com as campanhas, a procura pela vacina está abaixo do esperado. Vocês estão vendo imagens aí ao vivo dos postos de saúde onde estão sendo realizadas as vacinas. E se você está assistindo esse jornal agora, dá tempo ainda, são mais de 900 postos. E isso tem preocupado as autoridades porque pouca gente tem ido realmente procurar a imunização. Agora a gente vai mudar de assunto porque hoje, na véspera do Dia das Mães, tem matéria especial sobre elas. E são mães empreendedoras que começaram a lucrar depois da maternidade. Olha que interessante. Nós vamos mostrar a história dessas mulheres que estão aí mesmo com a crise econômica, vencendo os desafios e tentando trazer o sustento pra dentro de casa. Agora a gente abre a edição com um incêndio de grande proporção em um galpão no centro de Manaus. Há suspeita de que o fogo tenha sido criminoso. Essas imagens mostram a dimensão do incêndio. A cortina de fumaça logo se formou no céu. Os vizinhos acordaram às pressas. Quando eu me acordei agora, já às seis horas, o pessoal batendo na campainha aí, que eu abri a porta e já estava aguentando, saí bem dizer quarto de cueca. Eu, mulher, filha. O fogo começou bem cedo, por volta das seis e quarenta da manhã. É um depósito que estava todo fechado. Tivemos que ter acesso, abrindo pela lateral, para poder atacar as chamas que ali existiam. Apesar do esforço dos bombeiros, o telhado não resistiu às chamas e veio abaixo. Um ônibus que estava dentro do galpão também pegou fogo. Além do ônibus, lá dentro tinham restos de bijuterias, fantasias. É que, segundo informações, o galpão abandonado pertence a um grupo de lojas que deixou o mercado local há mais de 15 anos. 24 bombeiros trabalharam para conter as chamas. Foram usadas também oito viaturas e 54 mil litros de água. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível dizer as causas do incêndio. Mas este senhor, que tomava conta do local, acredita que foi criminoso. Porque não existe elétrica no galpão. Nem fiação ainda fora interligando no nosso quadro. E pegou fogo dentro do galpão, o galpão todo fechado. Inclusive, foi ele quem colocou essas grades na frente do galpão por segurança. Porque o pessoal estava invadindo os vândalos para fumar drogas, essas coisas. E os vizinhos solicitaram, a gente resolveu morar. Apesar da proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. As casas vizinhas também não foram atingidas. Parte da rua Emílio Moreira e também da Ipichuna foram interditadas durante os trabalhos dos bombeiros. E os casos de doenças respiratórias têm preocupado aqui na capital. Dez crianças morreram com síndrome aguda grave. Os vários tipos de gripe também têm deixado em alerta as autoridades de saúde porque a procura por vacinas está abaixo da média em todo o Amazonas. O nariz da Maria escorrendo e a febre fizeram com que a Jéssica levasse logo a filha ao posto de saúde. Está tossindo já, hoje eu não consegui dormir porque ela tosse constante, né? Deu crise de tosse e hoje eu vim trazer ela aqui no posto. Dona Ivani se lembra bem das dores que sentiu por causa da gripe. Muita dor de cabeça, entupiu o nariz, tosse, dores no corpo. Casos de gripe e síndrome respiratória aguda grave tiveram aumento aqui na capital. Por isso é importante saber a diferença das duas doenças. A síndrome respiratória aguda grave, ela é um quadro que provoca uma bronquiolite, é uma inflamação nos broncos fininhos, principalmente das crianças, e é outro vírus, chama-se vírus sensencial respiratório, que ocasiona a gripe, é o vírus chamado influenza. A população ficou mais assustada depois da confirmação da morte de dez crianças, com menos de dois anos de idade, vítimas de síndrome respiratória aguda grave no mês passado aqui na capital. Crianças com faixa etária de zero a cinco anos estão mais vulneráveis à doença por estarem em processo de formação da imunidade do organismo. Por isso a prevenção é fundamental. Para isso a necessidade das crianças, principalmente aquelas menores de cinco anos, com algum sinal de complicação, principalmente a questão da dificuldade respiratória, da falta de ar, que seja avaliada pela equipe médica. A FVS disse que nenhuma outra morte foi registrada depois do ocorrido no mês passado, mas alertou para a baixa procura de vacinas contra as síndromes gripais em toda a rede de saúde do Amazonas. Dois vírus que realmente estão sendo detectados agora nesse sistema de monitoramento, que é o influenza B e o H3N2, eles são vírus que compõem essa vacina. Ou seja, esses dois vírus correspondem a mais de 50% dos casos que nós estamos detectando. Então é essencial que as mães familiares levem realmente as crianças para vacinar. Porque nada melhor do que ver uma criança assim, saudável. É, e essa preocupação não é só da FVS como em todo o país. E mesmo hoje, no dia D de vacinação contra a gripe, a procura por vacina continua baixa mesmo, com 900 pontos espalhados por toda a capital. Socorro aproveitou o dia D para vir tomar a vacina. Depois de uma forte gripe, ela teve medo de adoecer de novo. É a FVS 60 também, né? Aí depois que a senhora ficou gripada, a senhora ficou bem preocupada. Fiquei mesmo. Além dos postos de vacinação, hoje as pessoas podem tomar as vacinas em alguns pontos mais fáceis, como os terminais de ônibus e supermercados. Hoje nós temos mais de 950 postos de vacinação em toda a cidade, 4.500 pessoas envolvidas nisso e às 10 e 17 horas estaremos vacinando essa população. Dona Dinalva, que já se previniu, disse que depois da imunização, ela vai ficar livre da gripe. Um ano inteiro eu fico sem gripar. Sinceramente, todo mundo gripa lá em casa e eu não. Só que mesmo com o dia D, o movimento nesta policlínica no Parque 10, zona centro-sul da cidade, foi fraco. De 407 mil pessoas, a meta é que sejam imunizadas pelo menos 366 mil aqui em Manaus. Só que segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até agora apenas 18% do público-alvo se vacinaram contra a influenza. Essa é uma preocupação nacional, porque em todo o Brasil, só 5% do público-alvo foram vacinados. Está muito baixo mesmo e nós não temos explicação para isso. Essa é uma vacina de rotina, todo ano acontece e protege as pessoas, as que se destinam. Portanto, temos que procurar se vacinar, procurar a vacinação para que essa produção seja efetivada. As pessoas que fazem parte do grupo prioritário e devem tomar as doses são os idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças menores que 5 anos, grávidas, pessoas com doenças crônicas e este ano os professores também fazem parte deste grupo. Nunca senti nenhuma consequência, nenhuma reação e dificilmente gripe. A influenza é uma doença respiratória e infecciosa de origem viral. Ela pode levar a graves complicações e até a morte. A campanha de vacinação contra a influenza vai até o dia 26 de maio. Não tem como não tomar a vacina, né? O melhor remédio continua sendo a prevenção. E olha, as pessoas impossibilitadas de locomoção podem agendar a vacina por este número 0800-280-8280 que um agente de saúde vai até a sua residência. E essa situação de baixa procura por vacina se repete também na região metropolitana de Manaus em Presidente Figueiredo, como mostra o nosso correspondente Jackson Salvaterra. Neste dia D de vacinação contra a influenza, poucas pessoas procuravam tomar a vacina. A procura nos postos de vacinação foi abaixo do esperado pela coordenação do Programa Nacional de Imunização. Por mais que tenha divulgação, a própria pessoa tem que ter consciência que a vacina não faz mal, a vacina não mata, a vacina não prejudica ninguém. Daiane está grávida e tirou um tempinho para tomar a vacina. Aproveitou e trouxe também o filho para se imunizar. Para melhorar a saúde da gente, porque nossos filhos não venham adoecer, nem eles nem eu. O município recebeu 6.110 doses da vacina. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% das pessoas que estão dentro do grupo prioritário, o que equivale a 5.546 pessoas. Apesar do município possuir uma reserva indígena, a do Zuaimiria Troare, que hoje sua população é de 1.921 índios, a Secretaria Municipal de Saúde não tem autorização para vaciná-los, a não ser que a FUNAI solicite a vacina. Além da área urbana, duas equipes estão vacinando na área rural. Oito postos de vacinação foram montados neste sábado. São 12 horas e 59 minutinhos. Daqui a pouco você vai ver Homem é preso suspeito de comandar esquemas de vendas de armas de grosso calibre na zona norte da capital. E ainda a ópera Tannhäuser é um dos destaques da 20ª edição do Festival de Ópera no Teatro Amazonas. É já já, não sai daí! Tannhäuser!